Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim gravar aqui esse vídeo num cenário meio improvisado. Eu tô segurando o celular, então se tremer um pouquinho vocês me desculpem, tá bom? Então vamos lá. Eu vim trazer os usados e vou mostrar logo os hidratantes que eu usei, né? Então vamos lá. Essa semana eu usei o Folhas de Limão e Graviola, que eu tô usando, ele já tá perto de acabar, ele tá aqui assim, ó. Um cheirinho bem gostoso, eu achei ele confortável, um cheirinho de tranquilidade. Tanto usei ele, quanto usei o Splash dele também. Também de hidratante usei, que eu tô viciada, já tá quase terminando, o Delete Delight, esse aqui que é o creme hidratante corporal, né? Pra pele bem hidratada e bem resolvida. Eu tô amando, eu tenho outro desse, por isso que eu tô usando assim desesperadamente. Outro hidratante também que eu usei foi esse aqui de baunilha com cereja. Esse aqui eu vou colocar no banheiro pra pôr um pouco d'água e utilizar até o finalzinho dele. Eu gosto bastante, ele é um bem gostoso, realmente, de baunilha com cereja. Usei. Bom, de hidratantes foi isso. E pro rosto, usei esse aqui, o protetor clareador, né? De fator 70, do Cronos da Natura, que eu gosto bastante. Às vezes eu boto uma gotinha dele, porque ele tem cor, né? É médio escuro, mas não é tão escuro assim. Eu boto um pouquinho dele com um pouquinho do... daquele hidratante facial da Nivea e aí eu passo no rosto, tá? Porque ele é bem sequinho esse daqui. Bom, de hidratantes foi isso. De bar splash, eu usei esse aqui, o folhas de limão e graviola. Usei pra dormir, tá? E bem gostoso também, eu acho ele assim, tranquilizante também, parece um chazinho de folhas de limão com graviola mesmo. Usei junto com hidratante. Usei hidratante também com outros cheirinhos, tá? Outro splash também que eu usei foi esse aqui, águas de jabuticaba, da Natura que eu coloco aqui, porque eles estão sem borrifador. E aí usei bem cheirinho de... de suco, de suco de jabuticaba mesmo. Eu amo esse cheirinho, eu acho ele bem refrescante também pra dias de calor que a gente tá passando aqui. Bom, de bar splash, os hidratantes foram esses. Agora de perfumes. Eu usei esse aqui, o Intense Ops, do Boticário. Ó o tanto que eu já usei. Uma delícia esse perfume. Me recorda, assim, me dá uma nostalgia muito boa a ele. Bem gostosinho. Então, usei o Luna Radiance, radiante, sempre confundo. Fui no médico e usei. E assim, esse perfume é muito bom. Ele fixa muito bem, ele projeta muito bem, ele tem um desempenho muito bom na minha pele. Só tenho ele, eu acho que eu tô usando demais. Vou dar uma segurada, porque as compras, vocês sabem que estão suspensas por aqui. E ele é uma delícia. Usei também o meu 212Vip Rosé, o perfume mais elogiado das duas semanas. Gente, meu perfume caiu, eu crei. Ai, gente, desastre puro. Foi meu Luna Radiance que caiu. Já coloquei pro lado de cá. Quem perdeu, quem quebrou um perfume há poucos dias, né? Ai, meu coração chega de louco. Então, usei esse aqui. Super elogiado esse perfume. Assim, não passei despercebida. Eu tinha o 212Vip. Sexy. E assim, ele é mais discreto. Ele é bem bom, eu gosto dele, mas ele é mais discreto. Mas esse aqui, olha o meu onde já tá, ó. Ele é muito elogiado, tá? As pessoas gostam muito. Ele tem, assim, um cheiro de perfume festivo, tá? Uma delícia. Eu acho ele, assim, um perfume bem festivo, baladeiro. Na minha pele, ele tem um desempenho muito, 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 muito bom. Tá? Vou colocando tumultuado, tá, gente? Tô com medo de cair aqui. Outro perfume que eu usei também foi esse aqui da linha É de Comer. Que eu usei até ontem. Eu não coloco meus perfumes em ordens de que eu uso, tá, gente? Que eu sou bem desorganizada em relação a isso, tá? Eu usei esse aqui, o É de Comer, Maçã do Amor. Que eu amo onde já tá. Escondi o... Ai, esqueci o outro. Escondi porque o meu já tá aqui, assim, ó. E aí, se eu deixar, eu uso mesmo. Porque eu amo esse cheirinho. Eu já falei pra vocês que eu sinto a maçã azedinha, suculenta, vermelha. Não sinto essa calda caramelizada, mas eu sinto a maçã do amor deliciosa aqui. A maçã do amor, não. Eu sinto a maçã. Usei também, bem fresquinho, o meu Luna Tradicional. Que está, assim, nos últimos suspiros. Olha. Mais uma ou duas usadas. Acho que mais uma usada. Eu acabo com ele. Um perfume fresco que projeta e fixe bastante. É esse aí que eu sempre indico quando alguém me pergunta. Porque é um perfume que é fresco, combina com calor, combina com qualquer ocasião. É um perfume que parece com uma mulher elegante, fina, se cheirosa, maravilhosa. Mas não incomoda ninguém. E ele super fixa na minha pele. Tá? Vai cair aqui, mas vai ficar assim, tá, gente? E... Usei também, que foi um acabado de chegar. O próximo vídeo vai ser de recebidas aqui do canal. Vocês vão vê-lo. Que foi o sorvete napolitano da Thier. Que eu estou encantada. Ele realmente... Eu já conhecia pela amostrinha, tá? Como eu já falei em um vídeo. Eu comprei o Petit Gâteau. Confundindo com esse aqui. Porque o que eu queria era esse aqui. E ela me mandou. E eu estou, assim, super feliz com os cheirinhos que ela me mandou. E eu já usei esse daqui. É uma delícia. Um perfume doce. Realmente com cheiro de sorvete napolitano. É... Um perfume que... Bem pras formiguinhas mesmo. Tá? Bem pras formiguinhas mesmo. Quem não gosta de perfume doce. Na vibe açucarada. Meladinho. Não vai gostar. Mas eu que gosto. Sua formigilha. Eu amo. Então, eu estou amando. Estou testando todos. Eu vou trazer vídeo aqui pra vocês ainda. Tá bom, gente? Então, esses foram os meus usadinhos da semana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tá bom. E aí, eu vou trazer vídeo pra vocês. E aí, eu vou trazer vocês aos comentários.